Pena Branca, você conhece como poucos a vida na cadeia. O que você acha da casa de detenção? Eu vou te contar, isso é uma fábrica de bandido. Erradíssimo. Não pode haver uma prisão com 6 mil almas só pensando no crime. Certo? Eu acho que o complexo penitenciário brasileiro está arcaico. Porque o malandro fica aí só bolando, né? Como é que vai fugir? Quem não sabe, quem sabe menos aí, tem diploma de vetor, malandro. Ele diz, não, pega pra cá, você está rindo, malandro? Entra aí dentro. Ele inventa logo uma em cima de você. Que me desculpe, o Luizão, que é o diretor, meu amigo, mas não dá. Eu não queria sair dirigindo um negócio desse. Agora você vê, houve um motinho aí, subiram em cima do telhado, tiram por todo lugar. O malandro está dormindo lá dentro da cela, eles atiraram daqui, mataram o inocente, o negócio todo. A rota foi lá em cima e jantou todo mundo. Entendeu? Aí depois eles dizem assim, houve tiroteio. Qual é, malandro? Qual a diferença do bandido do Rio para o bandido aqui de São Paulo? Bom, o do Rio é mais maquiavélico, mais sanguinário, mais oratório, sabe como é que é? Ele é sofisticado quando vai assaltar, ele sempre... E tem um morro para se esconder, não é, malandro? Né? Quem está lá de cima é aquele redentor. Para descer é difícil. Lá de cima ele fica olhando. E aqui não, aqui é... Né? Tudo bonitinho, tem que tirar do cortiço, lá não. Lá tem a maconha, tem a cocaína, tem tudo aí, não precisa descer. Tem a mulher, a mulata do morro. Né? Eu só fico esperando quem sobe. Nós estamos aqui na gráfica onde está sendo rodado o segundo livro de Pena Branca, O Algemas de Carne. E esta é a capa, um desenho de Elifas Andreato. O livro é um romance policial da pesada, onde Pena Branca vai fundo na intimidade da malandragem. Pena, de onde surgiu a ideia desse livro? Bom, 25 anos de andança, né? Então eu achei que tinha que botar para fora. Porque a criminalidade, ela nunca é perpetuada no papel. As futuras gerações não vão nem saber como é que o crime foi no Brasil. Então tem que colocar no papel. Então os grandes bandidos passaram aqui. Entrevistei a maioria deles. Tchau Medanho, Lúcio Flávio, Mineirinho, aquele monte de fera. Tudo bem. Eu era uma mecha branca, tudo preto. Agora está cacique tudo igual. Então é o seguinte, eu resolvi. E esse livro é o seguinte, não tem bom caráter. É tudo piranha brava, sabe como é que é? Falsidade é a realidade da vida. Sabe como é que é? Lobo engolendo lobo, alcateia fugindo, couro come. Sabe como é que é? Esse livro do Pena Branca já tem garantido uma trajetória elegante. É que ele vai ser editado também lá fora, no exterior, em Paris, na França. Ô Pena, como é que você explica isso? Como é que você conseguiu esse editor? Olha aí, eu fui a Paris a primeira vez pela revista Actuelle. Aí os editores queriam que eu fizesse um livro sobre Esquadrão da Morte ou Amazônia. Ou então Marandrás Brasileira. Então eu fui a segunda vez, com a cara e a coragem. Mas... Você fala bem francês? Espera aí, eu tenho quatro palavras-chave para invadir Paris, certo? Pior do que os nazistas. Messi, Ui, Noi e Silvio Plê. Morou, Marandras? Aí, e o resto é mímica. Sabe como é que é? Ou então lendo os olhos. Você conseguiu fazer as reportagens para a Actuelle, falando só essas quatro palavras? É, porque eu cheguei, por exemplo, em uma série, aquele bafiou, me olhou e disse assim, você veio aqui, não sabe falar a minha língua, como é que você quer me entrevistar? Eu digo, não lê a boca, lê os olhos. Aí o Marandras me abraçou, me deu tudo. Morou, Marandras? Nós convidamos o Pena Branca para entrevistar um dos maiores assaltantes de banco da cidade, o Dentim, que foi preso sexta-feira passada e confessou 15 assaltos. Pena Branca. E aí, Marandras, como é que está o grude aí? Está indo, né? Está indo. Quantos assaltos? Tem uns 12 assaltos. 12? 12. Só isso? É, só isso. Então está aí, Marandras. A gente se confunde comigo. Vem cá. Por que só banco? Porque é ali que está o dinheiro, né? Mas diz que o país não tem dinheiro, como é que o banco tem? É, o país não tem dinheiro, mas o banco tem. Muito bem. Como é que você aprendeu a assaltar o banco? Como é que é? O banco eu aprendi na minha inteligência mesmo, que eu usei para eu mesmo, sem aprender com ninguém, e bolei, arrumei uns companheiros e fui nessa. Muito bem. Eu sou jornalista e eu tinha que aprender jornalismo para fazer. E como é que é o primeiro? Como é que você idealizou? Como é que você faz esquema? Onde você sabe que tem a grana? Quantos minutos você fica no banco? Vamos lá. É, o esquema é que um dia antes eu fui lá, olhei o banco como é que era, aí depois liguei os companheiros, nós fomos, ficamos, assaltamos o banco, três, quatro minutos, desarmamos o gambé, o gerente abriu o cofre e nós fomos embora. E se passar de quatro minutos, como é que é? Não, até seis minutos está tudo certo, mas não passa não, é difícil. O assalto, vamos lá botar bem por baixo, dois anos em cada assalto, 24, vai puxar isso tudo? Não, não é assim também não, o código penal tem 96% para mim ganhar e 4% para mim perder. Ah, malandro, você já estuda de direita? Já sabe tudo dia? Não, mas a gente quando está preso a gente dá uma olhada, a gente tem que ser esperta. É bom ser bandido? Não é nada. Então me explica, por que o lado ruim do bandido? O lado ruim é para o lado da polícia estar atrás direto. Só isso? Só isso. Pega a pena, o crime compensa? Eu não sou, eu não sou a favor do bandido. Se eu achasse que o crime compensasse, eu hoje era o maior bandido do mundo, não tem nada desse, certo? Eu acho o seguinte, se a gente quer se tornar um país desenvolvido, vamos devagar, vamos mudar a estrutura de um monte de coisa, não é assim também não. Porque eu nunca vi o malandro nascer, receber aquela pancadinha e chorar e ser bandido ali. Ninguém nasce com duas pistolas, não é? A Avenida Ipiranga, número 1267. Tá aí, Cláudia, o bar atlântico que a gente tanto ouve falar. Olha só, escuta só a música, tá, Vinho? Vamos entrar? Vamos que vamos. Vamos. Sabe uma curiosidade que eu sempre tive, Cláudia? Qual? Saber como o Atlântico resistiu tanto tempo sem perder a linha. É que antigamente vários bares, boates e restaurantes parecidos funcionavam por aqui, como o Fasano, o África e o Oasis. Mas esses...